O segredo que eles não querem que você descubra? Você nunca mais jogará fora cascas de abacaxi? Isso limpará seu corpo, eliminando todas as coisas ruins do seu sistema? E para começar a nossa receita, você precisará de um abacaxi médio já limpo. A casca de abacaxi promove a saúde dos ossos. Magnésio, que ajuda a fortalecer os ossos, está presente na casca do abacaxi. Além disso, a casca contém uma boa quantidade de vitamina C, que ajuda a prevenir doenças ósseas e é anti-inflamatório. Basta colocar em uma panela e adicionar 500 mililitros de água e deixe ferver. E quando ferver, você deixará cozinhar por 15 minutos. E se você gosta de receitas naturais que ajudam na sua saúde, basta deixar um comentário abaixo. Adoro receitas saudáveis. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com sua lista de amigos. E depois que a casca do abacaxi estiver cozida, você vai adicioná-lo ao liquidificador. Depois disso, vamos adicionar as cascas de abacaxi cozidas e também adicionaremos o suco de 2 limões. Adicione 500 mililitros de água. E se preferir, você pode usar a água do cozimento. Este suco é maravilhoso. É um antioxidante e tem vários benefícios. Isso limpará seu corpo. Ajudará você com dores nas articulações. E se você sentir dor nas costas, cotovelos, joelhos e não consegue nem subir escadas, você vai beber esse suco e você eliminará sua dor. E tenho certeza que você voltará aqui para me agradecer. Depois disso, vamos misturar muito bem todos esses ingredientes. É rico em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, trazendo benefícios para a pele, cabelos e unhas. Além disso, está poderosa a combinação ajuda na digestão dos alimentos e alivia a dor e a inflamação por todo o corpo. Depois, é só coar o suco. Não precisa adoçar, mas se preferir, você pode adoçar com mel, que é mais saudável. Quando você começar a consumi-lo, você vai sentir a diferença em pouco tempo. Depois de coar o suco, vai estar pronto para aproveitar todos os benefícios desta poderosa mistura. Ao consumi-lo regularmente, você absorve uma melhora significativa na sua saúde geral. Os antioxidantes presentes no suco ajudaram a combater os danos causados pelos radicais livres, promovendo uma pele mais saudável, cabelos mais brilhantes e unhas mais fortes. Além disso, os nutrientes contidos na casca do abacaxi e o suco de limão auxilia na digestão dos alimentos, proporcionando alívio para desconfortos gastrointestinais. E não se esqueça dos benefícios anti-inflamatórios, que podem ajudar a aliviar dores nas articulações e melhorar a mobilidade.